Beleza, deu pra chutar aí os dois full stacks do caos aqui, sobrevivemos mais um dia pra contar a história, graças ao canhão de salvas. Vamos executar os prisioneiros. Nossa, o outro exército vem em marcha ainda, né? Se fudeu! Vem em mim em Archeon. É, o Caracadar tá com o exército full minerador, ele não vai conseguir fazer nada contra... Contra o caos. Lá vem o embrasado. E o Zatã. Acabamos de bater em dois full stacks pra vir mais dois. É, acontece, é a vida. Puts, aí que zleve vacilou. Tchau. 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 Eu vou sair daqui para atacar os outros caras enquanto eu tiver só esses desertos do Glybifoot aqui, decentemente para lutar Sim, meu lord. O que? Em marcha! Então... Espengardeiros? Só vem. Só vem. Era isso que eu precisava. Aí pega dois desse... O Império! A gente vai ter um prato por um turno ainda, então não preciso fazer outro agora. Eu vou marshalar os meninos. Você aqui. Vamos vindo para... Sijotraken. Passe para ele. Para fortalecer o Império. Para fortalecer o Império. Aqui você pode recrutar um desse. Você perdeu. Um Ordem. E fechou. Frodo já mexi. Alf também. Aqui já foi. Pip e Wick. Ainda não. Tem os dois ranks aqui com o risco do Exército do Caos, mas eu vou ter que gastar para o Império. Então... Sem problemas. A guerra se chama. Passe suas armas. Para as províncias. Sim. Passe. Tem que ter. Tem que ter. Porque eu tive que resolver tanta treta nessa campanha... Aspira. Você vai ver depois quando eu começar a postar no YouTube. Eu tive que resolver tanta treta nessa campanha sozinha, velho. Que você não está nem ligado. Agora a gente está com bastante aliada aqui, mas... O começo foi difícil. Deixa eu ver a unidade que eu ganhei do Império ali. Por favor que seja um cavaleiro de semigrifo, de alabarda, sei lá. Algo do tipo. O que o Império quer? A Arbadeiro também é muito bom. Nossa! Estourei. Estourei demais, velho. O nível de Senhor Recrutado. O nível de Senhor Recrutado. Isso aqui não vai ajudar nada. Como então vai? Mais defesa corpo a corpo para a Infantria. Eu tô na primeira invasão do caos, sim. Também tá no lendário igual a campanha do Ungren. Bom, é isso aí, velho. Nossa governação não vai tá full pra brigar com essa galera aqui, mas... E agora são dois seus lendários, a outra vez não era. Mas vamo ver o que a gente faz aí. Será muito bom se viesse me ajudar aqui, Zufber. Os anões eu não vou trocar o alvo deles porque eles já tão ali bem ocupados com tropa de prata. Se eliminar eles, ótimo. Traga essa galera aqui pra brigar com o caos. Varetonia tá sem alvo também, vem pra cá. Cada um é um exército diferente do caos. Pra vocês terem o que fazer. Vem pegar esses Femir. Dryka. Vem pegar esse negócio de mim ainda pra gente fazer uma amizade, então esquece. Vem pegar essa amizade. Não há paz. Que bem. Que bem. Vem pegar esse fogo e mexeram nessa amizade. Vem pegar essa amizade. A amizade é o seu Distrito. No próximo turno fazer outro prato de comida Esqueci de me arriscar Pode ser que os streamers venham pegar agora Achei que tinha mexido todo mundo Por isso que eu cheque mil vezes E não chequei uma vez e deu bosta Boa, pegaram a espada de cane de volta Agora a espada de cane está com o Tyrion Agora a espada de cane está com o Tyrion Não mais Não mais Não mais Boa, Tileia Isso aí Não posso fazer nada, o Tyrion fez burrice Bem que os duvidos de alma Podia chutar a galera de Norsica para o Império ficar focado só no Chaos Nossa Esse exército que está da hora Acho que tinha 6... Como é que é o nome da unidade? Ferronete de Arquebus Que Arquebus é praticamente um Segondeiro mais forte Boa, pegaram a desolação de Nagashi Não sei que demora para ver o que os aliados estão fazendo Mas eu quero ver o que eles estão fazendo para bater no Chaos Porque... A briga é a nossa contra aqueles aqui, velho Sem eles eu não consigo fazer nada E agora é a vez deles E agora é a vez deles Eles vão pegar a cidade que não tem cornição, né? Eu vou recuar Ele não vai alcançar a me atacar de novo Agora repou o meu exército, velho E agora ele caiu na Arapuca ali Que ele vai ter que brigar com vários Full Stacks do Caos Ou do Império No próximo turno Opa, deixa quieto Eu não quero ir mais aí não, hein? Apareceu ali um Bucentauro full puto E lá vem eles Opa, não alcança? Oh, que pena para você, hein? Que pena Vou conseguir recrutar mais coisa Que pena para vocês O cerco já estava difícil para vocês Agora vai estar mais ainda Bem que o Império podia me dar mais um canhão de salvas, né, velho? Ou uma bateria de foguetes Ou uma bateria de foguetes Ou uma bateria de foguetes Ok Mais uma facção do Império aí para ajudar Espero, né? Ou um pegar vapor Seria muito bom também E aí Vamos lá Se você sim Tá, ele não atacou o meu exército em marcha ali, felizmente Muito bom Isso aí, Almir, vai pra cima, cara Vai pra cima de Norsk aí, que eles estão ocupados Com o Império Aproveita, é o momento de vocês brigarem, velho Sentinelas do Bosque Morte Declaram guerra na Order Tide Aqui, não sei porque não foi chamado, mas enfim Tá, novo ingrediente, vamos fazer aqui o prata agora Deixa eu colocar o level do Samwise Gamgee Indomável, pode ser Ainda ficou negativo, hein Nem sei porque Eu preciso de Essência Física, com certeza Essência Tags a Distância, ele é muito bom Imunidade de Desgaste, não vai me ajudar muito agora Ordem Pública, mais dois na província Né Alcance de Movimento de Campanha, por favor Armadura, alcance Taxa de Pesquisa, Linha de Visão Vou colocar armadura E o força da arma, acho Tá lá Mais uma vez o franguinho assado aí Todos os buffos de batalha que eu puder pegar, eu vou pegar, velho O Império O que quiser tá com uma guarnição bem grande, hein Vamos ficar aqui do lado dela de apoio Porque se eles atacarem a cidade, né A gente já tá aqui pronto pra ajudar na defesa A Tileia tá bem forte, velho É hora O que quer o Império pedir? Quem chamou? O Sigma nos compreende Eles nem vão saber o que tá acontecendo quando a gente chegar O Império O Império O Império Esse exército aqui não tá grande, não, velho Agradece o Sigma Vem aqui na bordinha Você ataca o Barbouros aqui O Barbouros meteu o pé Os quatro que pés Aí você vem aqui de novo Ataca aqui Caraca, ainda assim quase meia Meia meio, velho Matou meus ogro Precisava matar meus ogro? Não precisava Não precisava Tá, eu não vou alcançar a tacar a cidade aqui de... Se jogou o Trakin agora, então segura aí Pelo menos não vai ter guarnição porque eles acabaram de atacar, né Então a gente pega no próximo turno aí E só segura pra cá cada cara aqui depois Põe isso aqui, vou bufar os ogros Põe aqui o Trakin de novo Você tem algum exército? Não Você tem um porquinho que eu já bufei com os Rafa Então põe a vestida mortal E eu folgaço aqui e coloco isso aqui Resistência de ataques à distância Consegui falar de ataques à distância Resistência de ataques à distância Aqui, foi Língua presa é foda, velho Alf já foi Você já foi Aqui Eu posso ficar perto pro Império atacar com o Kurt Helburg aqui? Talvez dê certo, mas tem uma intenção de outro cara aqui, né Vamos tentar, vou ficar aqui, ó Entre a cidade e o cara Aí, o que eu perdi desse exército aqui? Eu posso pegar o Warden pelo Global, né Eu vou tentar pegar dois Warden aqui É, o exército da Cidade do Anel, Aspira Já que são Hathlings, né A gente montou aí a Sociedade do Anel como dava Os quatro hobbits O Bilbo Também tem cinco hobbits com ele, né Aí tem o Faramir O Legolas Legless, porque ele é um Hathling O Aragorn, o Boromir Aí o Ifrit O Sam que pediu pra fazer o herói dele E o Gandalf Cinzento aqui Lembrava no exército Aí tem o Barbárvore Os Cavaleiros de Rohan E aqui era pra ser as Três águias que salvaram eles lá no Monte da Perdição Mas uma morreu Acho que eu nem vou chamar essas galinhas aqui, velho Com essa renda que eu tô Vai dar bosta Tem alguém que posso fazer comércio Que eu ainda não fiz, velho? Só pra ver se minha renda Sai do vermelho Não Todo mundo que eu posso fazer Que gosta de mim já tá feito Aí, complicado O Orengrádio dá bastante dinheiro pra vocês, né Vocês me dão licença, mas eu vou roubar um pedacinho aí O Orenburg já tô roubando, né Vou roubar mais Castelo Von Halken Tá dando setecentos Qualquer dinheiro que tiver entregando em caixa aí Já tá bom, velho E vamos lá, Order Tide Faça bonito, por favor, hein Todo o Brasil está aflito assistindo a essa campanha neste momento Torcendo para os Hafflings Ou não, né Mas é quase certo que na evasão do Arkion a gente toma o wipe mesmo Mas lutaremos até que aconteça Terá sido, eu acho que a primeira campanha que eu vou perder se eu tomar o wipe do Arkion Do canal Acho que é Pô, você tinha uns exércitos sinistros pra atacar Você vem com mais bosta Aí é foda, né Tinha um full stack lá O cara atacou Ah, vou levar esses dois aqui É, o patrulha na verdade, né Então não vou atacar, não Se vira aí Atragou seu exército decente agora Eu não tinha visto que era patrulha Aí você se fodeu, parceiro Nossa, você se fodeu muito Eu tenho dano perfurante só com o Warden de arma grande e com os ogros, velho E o dragão Ataca o cara que tem a Ingrid ali, velho Kurt Helberg Ataca com ele Kurt Helberg, Kurt Helberg É só atacar Nossa, agora o Império está vindo com tudo aqui, velho Se não der certo isso aqui, não vai dar nunca, velho Os caras brincando de tirar o alvo com os vampiros ali De leves Ô Thorgrim, vai recrutar seu exército, caramba Tá com duas unidades aí, velho Tá parecendo o rei da Bretonha lá, velho Falou, ah, só preciso de duas aqui Oxi Passando vergonha na live aí, velho Boa Isso aí E lá vai o Eggio Será que é a... Ih Aí não segura, não Aí sai correndo, óbvio Ó lá, o Luin agora não tem nenhum arqueiro mais Só tá ele O cara é louco, velho Agora é a vez do caos Vamos cercar a minha cidade de novo Ok Aqui, complicou Sai correndo Sai correndo que não dá não, velho Esse Jotrack não vai dar pra pegar pra você não, viu O Krakatrack Eu tentei aqui, velho Eu juro que eu tentei, mano Assistiu o Rei Leão em live action ontem Decepcionado porque não tenho... Tem que me chamar de senhor porco Pois é Eu nem assisti, velho Se eu fiz live action da Disney aí Eu passei longe de todos, velho Desde aquele branco de neve e o caçador Passei longe de todos, velho Não, não funciona, velho Pra mim Simplesmente é muito melhor ver o desenho lá Show de bola Tem coisa que só funciona no desenho, velho Como você perdeu todo o seu exército, Império? Olha, talvez daria até pra ganhar, viu Vamos tentar pra eliminar... Ou eu poderia esperar alguém atacar no próximo turno, né Já que tem um cara em marcha Recua Tenta recuar aí Tem um cara em marcha, velho Se a gente conseguir atacar no próximo turno Com a ajuda da baritona Ou com alguém que tá perto aí Vai lá, Aspirã Até lá, até mais, mano Nagaronde Continua resistindo bravamente ali na cidade Quero ver o que eles levam a recrutar agora, né Já que perderam os dois full stack que eles tinham Que era só unidade de lixo Opa Correio armou a bait ali, hein Correio armou a bait Pegou um full stack do Caron de Carly Vamos, Aldebrand Bate essas asas aí e sobe aqui, cara Que o negócio tá louco, mano Traz esses piqueiros pra cá Terceiro de isca Olha lá, ó Stirland já lançou a braba ali, ó Que Tileia veio e pô Mas morreu Pô, Tileia Tinha que ter atacado que ele tava em marcha Pra pegar reforço de Stirland, né Mas tá armado pra gente atacar agora, velho Hoje vai ser um choro no Twitter Olha, eu acho que eu nem quero saber porquê, velho Porque o Twitter é uma rede social que eu passo longe Porque não vale a pena Qualquer coisa relacionada ao Twitter eu perco células mentais, velho Neurônios Vai ser carcais leve? Não, ele atacou O cara que tá do lado de fora Não, pegou a emboscada e ele se fodeu Nem fodendo que vocês ganharam Caralho, Albion Caralho, Albion Mano, os caras tá passando carrinho em Norska, velho Muito bom Só bora Só bora que eu confio demais Deixa eu acender a luz Minha câmera deve estar ficando escura já, essa hora Opa, saiu um exército do portal ali da cidade do cara Tá, Zufber Está atacando a Fossa Infernal Não sei por que demora, já que só tem seis na guarnição O que o Imperador pede? Sim, um sombra É que eu sou aqui no lugar que não tivesse atrição Pra repor o exército Porque tá triste a situação, velho Quero cadar aqui Lute bravamente aí com seus mineradores Que no momento eu estou incapacitado de te ajudar, velho Agora não é possível que a gente não ganhe isso aqui, né Dois reforços de Stearns aí Os caras nem tem mais exército aqui Os mercenários da Tileia fizeram o que os mercenários fazem de melhor, né Foram lá morrer na frente Afinal é pra eles que servem o mercenário Coloca a força da arma Tá assim, emboscada aqui, claramente não está dando certo Me ajuda aqui com esse malos do Minha Escura, por favor, um gringo Pra vocês aqui Tem vinte na guarnição deles aqui Tem o pelo Quem tirar o host do pavor que tá level cinco A gente já ajuda muito a situação Nossa, não mudou nada, velho Tá meio a meio Tem o seu full stack e tá meio a meio Como assim? Ok, vamos lá Tá, vamos atacar daquele lado ali Que é onde tá vindo a galera A sociedade do anel vai subir na muralha, né Eles limpam qualquer coisa, todo mundo junto Beleza, pode subir vocês três aqui O resto, espera Eita, que tal essa atoa que machucou pra caralho Ai Apenas 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 Ai Essa atoa dos lagartos, cara É absurdo, mano Olha isso Metade da vida da águia, cara Você tá maluco, mano Rapaz, só vai lá, mano Sam, Sam Precisamos lançar uma cura ali Preciso de chegar mais perto Senão não vai compensar Preciso curar vocês também As cadeiras de Rohan Tô servindo de isca ali Por enquanto Segura firme aí, galera Coisa que ela disse Tá, cura aqui Ok, todo mundo subindo aqui Com o furo do bolseiro A galera correu aqui por causa do envio de guarda Quer dizer, os caramuços Subiu, subiu, subiu Sai de cima de mim, arpia Sigma Sim, general Sam Formação, marcha Generals O que você pediu? Minha arma é sua Minha arma é sua Sigma Ah, ele tá vivaça ainda Vivaça Nunca esteve tão bem Tá, sobe aqui o resto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Minha arma é sua Voltando as arpias pra correr Quer dizer, pra voar, né Acho que as arpias não correm Mais uma cura aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tão chegando a muraça de filtraria agora Tudo pra dar bom Os eagles, os eagles estão vindo Cadê o cara que não tá na muraça ainda? Por que? Não estou conseguindo mandar vocês atacarem aqui? Ah, é porque o Gordon Ramsay é do outro exército E ele não tem... Quer dizer, ele tem montaria Aí ele não sobe Oh, caramba, mas eu tirei o Gordon Ramsay, velho Quem ainda tá com montaria aqui? Eu tirei o errado Eu tirei o Samwise Genji Agora vai, né? Aí Acredita-os Para o Emperor Quatro marques Prontos, senhor Agora tem de quase uns 50% velho É só por causa da torre Compreensível demais Atenção, peça a terra Sim, senhor O Ordo Gré A ordem! Ajuda-se! Diga nossas chamas! Nós obedecemos! Agora! Pegue o inimigo! Ataque! Ataque-los! 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 Nossa! Eu mandei ela nessa linha e ela fez a diagonal! Ok! Impreensível! Vamos pegar esse general aqui Gosto da morte deles Águias, volta aí! Ao meu Alrich Roth! Veja o inimigo! Ataque-los! 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 Os patrulheiros Sem sombra de dúvida Entendido? Entendido? Cuidado! Estão estando perto! Entendido? O que você fez? Por que você fez isso? Ah não! Mostra-nos o telefone! Sim, senhor! Não se abençoe! Vizade gris! Forme um rango de estelo! A espelha está em cima! Vamos agora! A espelha está em cima! A ida voltou! A ida voltou! Pega! Essa ida está achando que está em casa! Aparece a mensagem dela. Não acho que ele está perto ali. Vou lançar a cura lá. Não posso mais curar a águia. Não posso nem mais curar ela. Já chegou no limiar de cura. Estamos prontos! Sim! Ataca! Minus amigos! O Sigmar nos guia! Vamos! O sabedoria é o poder! Minha Sigmar! Eles estão avançando! Faramir! Faramir! O Império e George! Onde estão os inimigos? Eu sou um Pyromancer! Nós somos o Sigmar! Estou prontos para a guerra! Eu estou viajando! Eu estou viajando aqui. Eu estou viajando! Nós estamos no Pyromancer! Verão! É tudo que seja o que you cano! Um! Seguem! Aqui! Ele é o que você já está. É todo tipo de um atalho para fazer o seu melhor! Derruba o bichão, o bichão, derruba o bichão Opa, tropeçou Tropeçou, caiu Opa, tropeçou Muito bom Beleza, acho que vou ter conseguido pro Império esse aqui Porque pra mim é extremamente ruim de pegar esse aqui, então foda-se Sim, meu lord Eu vou marshalar o bichão Gordon Ramsay subiu de level, pode colocar armadura Aqui, Frodo, pode colocar caça-inimigos Meriadoc, pode colocar defesa corpo-a-corpo Peregrin Tuk, também defesa corpo-a-corpo Faramir, armadura Boromir, liderança Aragorn, defesa corpo-a-corpo Gandalf, ainda não pode pegar magia, sei lá porquê E Furiti, espada flamejante E é isso, dos level ups O meu lord Dois O que ele queres? O que o demorulou? O que o demorulou? O que o demorulou? Vou em marcha mesmo Para ver se ele vira na gente O Tzarka vai ser difícil te matar O resto do exército dele não está tão preocupante não Mas o Tzarka vai ser difícil te matar O Tzarka vai ser difícil te matar A gente pode aumentar um pouco mais o seu exército Pode pegar esse negócio dos prata aqui E dois Warden O daqui a gente vai sofrer cerco provavelmente no próximo turno Eu acho Fora isso, está ótimo Vamos lá ver o que a Order Tide e o Caos vai fazer Essa é a campanha agora Tentar sobreviver Por enquanto está de sucesso Eles não conseguiram passar nem de Slave ainda Só pelas montanhas lá da direita Mas não passaram nem da primeira província Ali Fenarsen 19 Guerreiros das Sombras no exército Fake Fake demais Não existe isso O Malos deve atacar a gente Então vamos lá tentar se defender do Tzarka aqui Bora O Malos deve atacar Pô meu, o frango é antegrande A Iriga vai passar mal com o frango Respeita o frango Beleza Co-Colicó batendo em um saúre, exatamente. Respeitaram o Co-Colicó. Tá, e vocês aqui podem ficar aqui. Acho que não vai dar tempo de derrubar as torres, né? Mas, fica aí. Aí precisa de alguém pra ativar essa torre aqui também. Beleza, então eu quero... Putz, o alcance aqui é pequeno. Aí é foda. Tá tirando aquela ali. O prédio daqui deve ser mal fraco também, né? Então, não vai adiantar nada. Pô, eles não tem nada pra me pegar sem ser arqueiro, né? Então, galinha, vamos lá. A guarda negra que tá no ariate, né? Não, não, não é pavorosa. A guarda negra que tá na garonja, tá? Na torre de cerco. Se a gente conseguir derrubar ela, sucesso. O poder do imperio! Não se desligue! A formação, marcha! Muito bem! A gente vai correr em direção da direta, mas os caras já pegam o carro da gente. O mestre deles tá com montaria, tá a cavalo. Tá, ele vai alcançar minhas galinhas. E não merece nem pra derrubar esses... O que você acredita? Os caras negras na garonja aqui, hein? 82% Chegou bem no quase. Oh, 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 oh! No, damn, Sam! No limite, velho! Nossa, velho! Mas foi no detalhe! Vamos lá, as meias! Piora! Forma um Rangão de cerdão! Rápido, marcha! A agora, o sistema acertou! Os ciclos caem! E o malo do Lâmina Escura com sua Lâmina Escura. O Império está em volta. Senhor! Você está por aqui? Sim, senhor. Para a batalha. O espelho está em volta. Senhor! Senhor! Estou por aqui? Sim, senhor. Pronto, virou pastel. Pronto, virou pastel. Pronto, virou pastel. Vamos ajudar esses arqueiros a pegar aquele lance pavoroso ali. Ah, ele aqui, ó. Ele mesmo. Malos, lâmina escura com sua lâmina escura. Senhor! Estamos prontos para a batalha! Batalha! Para a batalha! Sigma! Pegue a posição! Pegue a terra! Estão por aqui! Conte-nos o telefone! Já preciso de dois mestres cozinheiros aqui. Para pegar o Malos! Pronto, marcha! Pronto, marcha! Nós somos o irmão de Sigmar! Não é nem pegadinha canal-bomba. As armas estão prontos! Para o Império! Ele vai rushar ao meio, né? Certeza! Estamos prontos! Pronto, marcha! Descubra, rapidamente! Forma um arqueiro de estrelas! Glória para o Império! Por seu comandante! Carrega! Estão por aqui! Forma um arqueiro de estrelas! As armas estão prontos! Nós somos o irmão de Sigmar! O que vocês pedem? Para o Império! Para o Império! O que vocês pedem? Senhor! Para o Império! Para o Império! O que vocês pedem? Para a batalha! Para o Império! Para o Império! Para o Império! Para o Império! Nós somos o irmão de Sigmar! Estão prontos 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 prontos! Nós estamos prontos! O Império acabou! Nosas armas são suas! Cosmas são suas armas! Os atores! Para o Império! Lá vem! Bota ombro! Esc十敎ais não ordem! Chegados! Eu sou prontos prontos! Nós somos C.F.A.R.S. As condições são acessíveis! Sim, senhor! Veja o Horyx-Roth! Provençam-se! Para o Cometo de Twin-Tales! Prontos para a guerra! Agora! Provençam-se! Prontos para o Horyx-Roth! Soldados do Horyx-Roth! A velocidade! C.F.A.R.S. Para o Cometo! Pronto! 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 Nós vamos matar! Pronto! 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 Provençam-se! Você! Formação, marcha! Pelo menos o mestre você tem que matar O X-Arc ainda não se transformou, então... O Malus não se transformou, né, no X-Arc Por enquanto estamos safe Todos os arqueiros eu gostaria que estivessem focando a flecha no Malus agora Ainda bem que o sangue frio dele é bem grandão, é fácil de acertar Para o Heldenhammer! Ao seu serviço! Fique com amigos! Não? O que que me deu toda a danada, velho? Cacete! Fogo amigo, viu, toda a danada? Tá, o cara correu... Correu, né? Nice! Ô Malus, desiste aí na moralzinha Tentaria um movimento ousado aqui agora, hein? Atenção para um movimento ousado, não repito isso em casa, hein? Preparo para um combate! Se isso aqui der certo, meu amigo... Acho que dá bom! O que você pediu? Esse catapulto, ela continua sendo extremamente inútil de todas as maneiras possíveis Nunca deixando de me surpreender No nosso caminho! Destrua! Vamos lá! Nós estamos prontos! Vem! Vem! Tentar o pedido! Morra malas, Lâmina Escura! Consola Lâmina Escura! Descute! Descute! Vamos lá! Vem! Vem! Apenas o pedido do Ouro! Vem! Por que o Bulric? Vem! 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 Preparo para a guerra! Vem! 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 Soldado de desceram a muralha finalmente! Sostra que eles foram desceram a muralha finalmente! Agora estou tomando um tiro então! O Empire endura! Veja como a Lâmina de Lâmina Escura é escura! Vamos guardar! O Homem de Lâmina Escura é escura! Jogue para você! Fute para você, Fran, empírica! Para o Comet Trãs! Apenas! Uhul! Mano! Você não está pronto! Vai um de cada vez! Mano! E a velocidade! O demônio dá dano nele. A única coisa especial que ele tem é a morte dele. No meu jogo ele não toma dano não. Ou mata ou perde. Por que eu não estou tirando esse cara aqui? Você estava mal bem, mas todo mundo estava descendo a muralha e agora estão de graça. Vai tentar pegar o meio e acelerar que só tem ele agora. Ele vai ganhar obviamente, não tem como matar ele. 90%? 45% Próximo grupo Eu não achei que vocês iriam descer, mas já que vocês desceram então... Próximo grupo Nós servimos o Emperor! O Sigmar comandou! Caracal! Toma uma sopinha. Toma uma sopinha na cara. O vento flui quente! O que eu quero? O Império concordou! Especial! Você vai aprender! Pelo momento... Toma uma sopinha! Rápido! Comandou! Você tem sido muito malvada, a Tzarkhan está na hora de receber a poção para se acalmar. Acelera agora e vamos ver o que dá aqui. Muito fogo amigo, obviamente. Você venceu dessa vez, Malos Lâmina Escura. Que beleza, gostaram de um exército em marcha para mim? Aí eu gosto, hein? Não sei o que o Noctilus fez, ele sumiu. Acho que ele deve ter se matado. O Clamofoso está nas últimas também, hein? Não tem muita cidade na mão deles não, velho. Boa, aí já vai dar para atacar aquele cara ali, que ele está em marcha. Ainda bem que eu achei que era tempo de salvar os anões, né, velho? Porque sem eles aqui embaixo estava fodido. Para resolver todas essas tretas que tem aqui, velho. É bom que quando a outra facção pega a cidade que eu dei para o Império que criou o restaurante, o restaurante continua, né? Igual a Subterrópole mesmo, muito bom isso. E... Ih, Boris. Azedou para o seu lado, hein? E aí, vai rolar essa batalha aqui ou vocês vão ficar me enrolando mesmo? Pô, finalmente, velho. Vamos lá fazer essa defesa aqui. Essa aqui vai ser um pouquinho mais difícil, mas eu confio. Como não entendeu? Tá, tem duas coisas para a gente derrubar aqui. Vamos tentar usar os negócios aqui para atirar por cima da muralha, embora eu acho muito difícil, né? Essa artilharia MARAVILHOSA que temos. Vou tentar deixar o caão de salto por aqui também, não sei se ele consegue acertar por cima. Eu acho que não. Opa, 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 amigão, calma lá. Por que meu portão está aberto? Ô, amigão, amigão. É, então, jogo. Meu portão estava inteiro, tá? Até onde eu sei? Que porra é essa? Ah, pelo amor, velho. Eu reparei, mano. Ah, não. Está trocando, velho. Aí os caras estão facilitando para os outros. O Império é seu! Sim, senhor! Tá, general fica aqui. Ogros fica aqui. Parece que tudo parte do meu plano, velho. Tudo parte do meu plano, relaxa. Espingardei o melhor Carcabuz? Hum, não comparei os status dos dois não, mano. Mas deve ser quase igual. Quero ver passar aqui nessa bagaça. Cadê meu carinha de lança? Eles estão aqui só para ativar a toy para mim, velho. O Império é seu! Essa torre já vai ser ativada, né? Não pode deixar um aqui ainda. Sim, senhor! Vocês que aqui de... Proteção. Esses daqui, esses cozinheiros. Fica aqui também escondidinho. Na moral. Espingardeiros, vocês... Podem substituir um grupo aqui, velho. Podem substituir um grupo aqui, velho. E aqui a gente coloca arqueiro. Para atirar na lateral deles. Quando eles estiverem chegando perto, é flecha na lateral que não tem escudo. Aí é sucesso total e absoluto. Fora eles tem vocês aqui também, né? Que eu acho que vou deixar aqui escondidinho. E onde precisar eu vou colocando vocês depois. Eles tem canhão dos infernos? Tem um. Acabei de ver ali. Vamos lá, né? Mais uma batalha árdua para os nossos... Halflings que só querem sobreviver. E fazer um segundo café da manhã. Tá, vamos derrubar essa... Torre dos Escolhidos primeiro aqui. Torre dos Escolhidos todo mundo. Vamos lá. Escolhidos, escolhidos. Os Escolhidos foram escolhidos para cair primeiro. Os Escolhidos foram escolhidos para cair primeiro. Se você acertar o tiro seria muito bom também, né? Se você acertar o tiro, você acertou a minha mão. E eu não sei, mas... Ah, não funciona. Esse arco de tiro desse negócio é maravilhoso. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Que artilharia ótima! Tá, caiu uma. Vou derrubar essa outra aqui agora, se der tempo. Se não tiverem uma torre de circo fazendo o ataque, já ajuda muito o nosso lado. Espingarda usam mosquete? Não, usam espingarda. Beleza, só esbagaçar qualquer outra coisa agora aí. Principalmente o Cunhão dos Infernos. Também o Cunhão dos Infernos já foi. Aqui no fundo deve ter outro. Não? Então... Pode tirar em qualquer coisa aí. Se quiser atirar, vocês me ajudam. Principalmente se for escolhidos, porque tem uns escolhidos com bem são tizente aí que... É preocupante de brigar. Emergência na muralha aqui, emergência na muralha... Políticos, senhor! Sigma! Sigma com o comandante! Com o combate! Você pode sair de frente do canhão aí, meu querido Ogro! Tem como fazer esse obsequio pra mim? Não, melhor ainda. Pega esse High Ground aqui. Pega esse High Ground aqui. Você vai acertar melhor eles. Porque aqui vai ser difícil. Como é que estamos desse lado aqui? Faz pressão aí, esse cara tá querendo entrar. Tô vindo até um... Tô vindo até um... Tô vindo até um... Tô vindo até um... Não atira, vou ter que tirar vocês daqui. Na verdade é só você atirar alguém lá no fundo. Tô vindo até um... Tô vindo até um... Tô vindo até um... Tô vindo até um... H Kollegen! Eu sou o 1º dos Sigma! As armas são suas! Preparam-se para o combate! Preparam-se para o combate! Preparam-se para o combate! Sim, General! Preparam-se para o combate! Agora! Pegou o High Grounded que eu pedi, meu querido! Beleza, virou nesse portão aqui agora! Explode essa carruagem do caos ali! Sem dó nem piedade, quero ouvir o morolinho! Vai lá! Sigmar, comandos! O Empire injures! Não, atirou! Está de sacanagem! Está com dó, velho! Atira essa porra! Estamos em perigo! Matem-se! O que você pediu? Vem cá! Vem! E aí Agrega-nos o inimigo! Comandos! A salva da SIGMAR, transforma-se um pedaço! A salva da Fila! Mesmo de Hulrich! Está acertando! Ok! Atenção! Olha que torre que está atirando aqui ainda, para de atirar aqui, atira na frente lá Atenção! Estamos prontos! As armas de null! Estou fazendo pilha de cor, estou não mirando ninguém, estou só mandando atirar! Atenção! 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 Certo! Mais rápido! Estamos prontos! Prevere para combate! Pega o palco! Não há ponto! O poder não se abra! Não há ponto! Certo! Certo! Estão prontos! Estamos prontos! Estão prontos! Estou prontos para atirar! Esclare todos os ruins! Para os amigos! Para o Heldenhammer! Mais com meus sentimentos! Pode parar de atirar por enquanto aí! Porque o portão é nosso! O que aconteceu com o negócio com vocês aqui? A formação! Estou prontos prontos! Comandem a artilha! Sim! Deixem! Se procurando inimigos! Não! Se procurando inimigos! Por que o poder? Sim! Se procurar inimigos! Sim! Criaturas! Amém! Estou prontos! Está ficando! Estou prontos! Estou prontos! Estou prontos! Está prontos! O que é que é o dinheiro? Está prontos! Não me esqueça! Não me esqueça de fazer! Consegue virar e atirar naqueles caras ali da moradia? Ah não, de novo não Nossa, então é escolhido que já tava fugindo Aí é foda Tá, eu preciso de tiros de canhão aqui ó Consegue? O que você pede? Para o Emperor! Senhor! Sim, meu Deus! Sim! Peguei-nos! Vamos formar um pedaço de ferro! Fire! Tiro de canhão no portão Vai, manda bala Vocês também, pode tirar ali ó Ataca no portão! Entendido! O Império e o Deus! Quero que você pede! Não tem um pedaço de caras! Não tem um pedaço de caras! É o tipo de caras! Para o Emperor! Sim, general! O inimigo vai fazer a escolha! Vamos lá, precisamos derrubar esse gigante aí, time. O canão de salvas é um tiro e uma morte, velho. Muito bom esse povo. De novo, os puros voltaram, vamos soltar mais vezes sem encostar na gente. E está vindo outro general ainda. Embrasado está atacando umas pingardeiras ali, né? Só por estar numa poça uma boa. Tá, vamos derrubar esse gigante aqui agora. A França! Caralho! Take the ground! Caralho! Take aim! Fora a Maria de Steel! Por uma espada! Para a batalha! Vamos lá! Gidbar, venha! Criado! Detachamento, move! O gigante está quase caindo... Sigma, corte! Acabou, hein, time! Voltamos bravamente com o que pudemos aqui. Acabou a munição do Vuley Gun... 429 kills aí. Foi brabo, foi brabo. Nós estamos prontos prontos prontos! Sigma! O melhor atilharia... Descubra! Escreve! Sigma! É... Dois exércitos dava... três... Foi o limite. Tá bom, tá bom. Beleza, infelizmente não deu aí, né Matamos boa parte dos exércitos deles, mas Nossa, ainda tinha um monte de fantasia Do terceiro aqui, olha Pra matar, você tá doido, velho Só dois canhão de órgão pra dar certo isso Uma artilharia melhor na defesa ali Sem ser aquela dos rafens ali Dá pra fazer um estrago, velho Pô, a gente tinha um canhão órgão, ele matou 400 Imagina uma artilharia decente Substituindo as duas outras, olha Agora é com os anões, velho Eu não sou mais em linha de frente desse lado aí, não Fiz o que pude, boa sorte pra matar 3 stacks Os anões vão bacamarte Cara, o que eu saiba é arquebus Se o arquebus é um bacamarte em português Aí é outra história, eu não sei se é Que eu acho que é arquebus é o nome inglês Deve ser bacamarte É, correu Tomou-lhe uma pancadaria ali, né Depois da sua Bait de emboscada que ele fez É, correu Sim, eu tô ligado que Bacamarte é uma arma Por isso que eu tô falando, Arquebus pode ser o nome dela em inglês Mas elas são duas coisas diferentes Aqui no Pillars of a Trinity, por exemplo, você tem o Arquebus e o Bacamarte Então deve ser uma coisa diferente, não deve ter nada a ver não Boa, tá com a capital deles, aquela pilhadinha básica Beleza, deixa eu colocar aqui o level up do Legolas E do Bilbo Tá, vou salvar aqui agora Tchau 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 Tchau